Olá meus queridos telespectadores e hoje galera eu vou dar um trato aqui mas antes de começar o vídeo e ligar a máquina para barulheira que eu vou botar uma música em seguida para ir dando uma editada ficando bem legal para você toque no botão de se inscrever e no sininho das notificações para ficar sabendo do que entra no canal as novidades que vai ter novidade vou se inscrevendo aqui ó eu tô limpando aqui já para chegar novidade e breve teremos mais outras que só você se inscrevendo para saber Vamos lá E aí 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 Amém. Caramba, essa máquina pesa. E aqui não é reto, não, galera. É descido, tá um pouco. Olha aí. Já ficou bem legal, né? Isso aí vai secar, a gente vai juntar, vai tocar fogo. Obrigado a vocês que estão me acompanhando. Agora eu sei que o vídeo vai ficar muito longo. Eu já vou cortar lá de lá. E vou fazer uma take. E um videoclipe com a música do Leve SS. Pra mostrar a vocês. Tudo finalizado. Já terminei aqui, vou botar gasolina, vou partir pra lá agora. Pra vocês como tá ficando. E lá em seguida eu vou fazer uma casa do porco. Chiqueiro. Olha só a grossura do estalo disso, ó. E eu ainda venho aqui ainda com a raiz. Pra tirar tudo. Quero tudo limpinho aqui. Então, teletransporte pra tudo já cortado. Finalizei, galera, tá vendo? Cortei tudo. Agora esperar secar pra juntar, tá vendo? Depois eu venho tirar essas palhas aí, ó. Obrigado. Um beijo. Um abraço. E... Tchau. Tchau. Obrigado.